Essa é mais uma paródia do Oxi, que viagem Se você gosta do incrível Hulk, já vai deixando o like E aproveita e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito Hoje tô nervoso, não aperte minha mente Vou quebrar seus dentes, você não aguenta com a gente Eu tô nervoso, então saia da frente Eu falei que ia dar merda, tô tremendo minhas pernas Ele é o Hulk, irmã, tá bem grandão, irmã Vamos correr, irmã, eu pulo igual a marra Corro até amanhã, vou dar um burrão Mais um burro, outro burro Ai meu olho, doeu muito Vai correr minha irmã Deixa o like quem tá gostando Comenta aí, pô Hashtag Incrivel Hulk Aproveita e segue o Oxi, que viagem no Instagram Oxi De viagem Tchau 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 Tchau